Capítulo 19 O Poder em Seu Nome E Moisés disse a Deus E quando eu for para junto dos filhos de Israel e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou e eles me perguntarem qual o seu nome, que devo lhes dizer? E Deus disse a Moisés Eu sou aquele que sou E acrescentou Assim falareis aos filhos de Israel Eu sou Me enviou para junto de vós Êxodo 3, 13, 14 A origem e significado dos nomes é um estudo fascinante em si Mas não há outro lugar em que os nomes sejam mais significativos do que na Bíblia Não apenas designam gente, locais e coisas importantes Como também possuem sentidos simbólicos Tornam-se importantes diagramas para a vida, para mim e para você Foi por isso que Moisés insistiu tanto em conhecer o verdadeiro nome de Deus Shakespeare faz a pergunta eterna Para aqueles que podem percebê-las A resposta a sua pergunta O que importa um nome? Pode ser encontrada, por exemplo, em seu Romeu e Julieta O rapaz simboliza o espírito e a moça, a alma, o psique Foi porque eles não entenderam esse relacionamento fundamental Que suas vidas terminaram em tragédia E é porque nós não compreendemos o relacionamento do espírito e da alma Que nossas vidas são cheias de problemas e dificuldades Um dos grandes nomes da Bíblia é Abraão Abraão foi uma pessoa real que viveu há milhares de anos Mas a história de sua vida aparece logo no começo da Bíblia Porque sua vida é usada como uma parábola viva Abraão simboliza a fé racional E a fé racional é o começo da vida espiritual A Bíblia começa com uma história geral da raça humana Mas a primeira pessoa de real consequência do ponto de vista psicológico e espiritual É Abraão, ou Abrão, como ele começou a vida Abraão só soube do seu nome real ou espiritual Depois que demonstrou estar disposto, através da fé, a seguir a luz de Deus Para onde quer que ela levasse Abraão era um caldeu que vivia naquela parte do mundo Era uma nação de idólatras Porém, nesse aspecto, eles não eram muito diferentes de muita gente hoje em dia Adoravam ídolos palpáveis de madeira, pedra ou metal Nossos ídolos são mais sutis Chamamos-los de dinheiro, posição, poder e influência E racionalizamos isso dizendo Ah, claro que creio em Deus Mas nos negócios e nos assuntos do dia a dia Tenho que ter um ponto de vista mais sensato Todavia, Abraão não estava satisfeito com esse enfoque dado às coisas Reza a tradição que ele era muito rico Era um patriarca e tinha posição Do ponto de vista material, devia estar satisfeito, mas não estava Porque intimamente queria algo que essas coisas não lhe podiam dar Um contato vivo com Deus Sob a orientação de Deus, ele abandonou tudo isso e partiu em busca de uma nova vida Numa terra estranha Isso não queria dizer que Abraão tinha resolvido todos os seus problemas para todos sempre Mas significava que nas horas de necessidade, ele se voltava para Deus em primeiro lugar Em busca de ajuda e orientação O texto diz que Deus o tentou Ora, sabemos que Deus, o amor divino, nunca tenta ninguém O que aconteceu foi que o desenvolvimento da natureza de Abraão Apresentou dificuldades que ele teve que superar E através de sua fé e da superação Tanto ele quanto a mulher tiveram os nomes mudados No começo ele era Abraão, Abraão E ela, Sarai E então algo muito estranho e importante aconteceu Uma letra foi acrescentada aos seus nomes originais Não apenas uma letra simples como K, L, P ou B Mas um H O H é uma letra aspirada A letra em que você sopra E o sopro simboliza a inspiração A Bíblia fala do sopro de Deus E não se esqueça de que Jesus soprou nos seus apóstolos e lhes disse Recebei o Espírito Santo E assim Abram passou a ser Abraham, Abraão E Sarai passou a ser Sara, Sara Claro que tudo isso é simbólico O fato de colocar o H arbitrariamente no seu nome Não significará grande coisa Deve haver uma mudança básica na sua alma E então você tomará consciência do seu nome secreto Isso também aconteceu com Paulo Antes de sua revelação na estrada para Damasco Ele era Saulo Porém com o seu despertar para a verdade da existência Mudou o nome para Paulo No caso de Abraão Ele recebeu uma promessa por causa De sua fé De que em vós Todas as famílias da terra serão abençoadas Em outras palavras Através da experiência de Abraão E da Bíblia Que veio a ser escrita Todas as nações da terra Aprenderão Com o tempo o poder da fé Em Deus E na oração Cada pessoa tem um nome secreto Conhecido de Deus E quando você obter A sua inspiração A sua iluminação Receberá um novo nome O Apocalipse diz Para aquele que vencer Darei Uma pedra branca Com um novo nome Escrito que ninguém conhecerá Exceto o que receber Ora Podemos perguntar-nos O que importa um nome? Um nome é o som de uma ideia Se eu disser rosa Você pensará em cor Fragrância E formato de uma rosa Ou pensará naquela vez Em que deu rosas A sua namorada Ou naquela única rosa Que faz com que se lembre dele Se eu dissesse lírio Cravo Ou papoula Um conjunto inteiramente Distinto de imagens Viria A sua mente Portanto o nome de uma coisa É o som de uma ideia Ou ideias O nome de uma pessoa Local ou coisa Resume a natureza Ou caráter Dessa coisa O nome de Deus Deve resumir A natureza do caráter De Deus E assim O faz Até a época de Moisés O povo desconhecia O nome sagrado De Deus Ao longo da história hebraica O nome de Deus Foi considerado Muito sagrado O segredo misterioso Conhecido apenas Pelos iniciados Esse sigilo Referente aos nomes Também é encontrado Nas raças primitivas Os povos primitivos Estão muito mais próximos Da mente da raça E há muita coisa Que estamos aprendendo Com seus costumes Um de seus costumes Era manter Em segredo O nome De uma criança Até a hora Apropriada E então Se realizava Uma grande cerimônia Isso acontecia Entre os índios Americanos Geralmente Davam a seus filhos Nomes Que achavam Que resumiam O caráter Tais como Cervo que corre Ou água Que ri Os ciganos primitivos Também agiam assim Mantiam em segredo O nome De uma criança Porque sentiam Instintivamente Que o nome Era a chave Para o seu caráter Ou natureza Verdadeiros Moisés Refletiu Esse sigilo Geral Referente aos nomes E sobre o grande nome Em particular Quando indagou E quando eu for Para junto Dos filhos De Israel E lhes disser Que o Deus De seus pais Me enviou E eles me perguntarem Qual o seu nome Que devo Lhes dizer É uma declaração Que vem Intrigando os religiosos Há séculos Nessa declaração Fantástica Encontramos O nome Completo De Deus Deus é o ser Não condicionado Incorpóreo Sem começo Ou fim A ajuda Eterna Sempre pronta Sempre presente Jesus desenvolve Ainda mais A ideia Quando diz Deus é um espírito E aqueles que o adoram Devem adorá-lo Em espírito E verdade Eu sou aquele Que sou É o nome Completo E definitivo De Deus Qualquer outra Anunciação O limitaria De alguma forma Assim começamos A ver Que conhecer esse nome Dá poder ao homem Porque identifica A verdadeira natureza De Deus Quanto mais Compreendermos A verdadeira natureza De Deus Mais compreenderemos Nossas próprias Naturezas E o poder Que possuímos Pois não se engane Há poder no seu nome Quando você sabe Como usá-lo Você pode estar dizendo Bem, já vivi alguns anos E meu nome Não me foi de grande valia Claro Nomes como Rockefeller Dupont E Rothschild Podem exercer poder Mas não o meu Isso pode ser verdade Na aparência Mas veremos Que existe grande poder No seu verdadeiro nome O clero Do mundo antigo E também parte Do clero moderno Sempre tentou Manter as massas Na ignorância Quanto à natureza E caráter de Deus A meta deles Tem sido fazer Com que as pessoas Se apoiem Numa organização Conquanto o conhecimento Da natureza de Deus Poderia torná-los Muito independentes Assim o nome de Deus Era guardado em segredo Porque eles sentiam Que o poder espiritual Era resumido No nome de Deus De ponta a ponta Da Bíblia Os autores falam No nome de Deus Ou no nome do Senhor Por exemplo Quanto a rainha de Sabá A quem Jesus chamou De rainha do Sul Veio visitar Salomão A Bíblia diz Que ela veio Para testá-lo Com perguntas difíceis Ela veio indagar Não sobre Deus Ou sobre o Senhor Mas sobre o nome do Senhor Enfatizando mais uma vez O nome A chave para o nome do Senhor É encontrada No que chamamos De Jeová O Deus personalizado Do Antigo Testamento Aqui começamos A ter um sentido De Deus Expressando-se como homem Ser puro Não condicionado Eu sou aquele Que sou Tornou-se agora Diferenciado Como homens E mulheres As palavras Jeová É uma versão Anglicizada Do hebraico Formado das quatro letras Yod-Heh-Vol-Heh Soletrando I-Hev-Heh-Javé As quatro letras Hebraicas Representam os princípios Masculino e feminino E nessa forma Significam Deus expressando-se Nas almas De homens E mulheres Os hebreus Ainda desenvolveram Mais essa ideia De Deus E acrescentaram Sufixos Jeová se transformando Em Jeová Ramá Jeová Jiré E assim por diante Deus como paz Deus como saúde Deus como abundância Etc Deus encarna Como homem Em mim E em você E como somos Expressões de Deus Partilhamos Do seu poder Mas temos que saber disso Portanto Não é de surpreender Que o antigo clero Dos egípcios Babilônios E os hebreus Mantivessem o nome De Deus em segredo Para poder consolidar Seu próprio poder Sobre as massas Porém as pessoas Sentiram intuitivamente Que havia Um verbo de poder Que lhes daria O domínio Em muitas das ordens Secretas Algumas das quais Chegaram até Nossos dias Há uma busca Do verbo perdido O segredo perdido Que daria a chave Da vida Ao homem Foi dada a esperança De que se esperar Mais um pouco Ou se esforçar Mais arduamente Receberá o segredo Os anos se passaram E ele esperou E trabalhou E percebeu Muitas outras coisas Mas o segredo Do verbo perdido Do poder Lhe tem escapado No trigésimo capítulo Do Deuteronômio Versículos 12 A 14 Moisés revela O segredo E centenas de anos Mais tarde Jesus se identifica Com esse verbo Perdido Do poder É estranho Que não o tenhamos perdido Moisés diz claramente Ele não está nos céus Para que digas Quem subirá ao céu Para nolo buscar E nolo fazer Ouvir Para que o observemos Tampouco está Do outro lado do mar Para que digas Quem atravessará o mar Para nolo buscar E nolo fazer Ouvir Para que o observemos Mas este verbo Está perto de ti Da tua boca E do teu coração E tu o podes cumprir Qual é o verbo perdido O nome de Deus secreto Em você Eu sou Este é o grande segredo Do chamado verbo perdido Esta é a pedra filosofal Dos alquimistas E é na verdade O segredo Que existe por detrás De todas as religiões E filosofias Eu sou É a sua verdadeira identidade Eu sou É seu nome real E existe poder Nesse nome Eu sou É o espírito divino Seu eu verdadeiro eterno Nunca nasceu E jamais morrerá Eu sou Nunca está triste Nunca envelhece Nunca se preocupa Nem peca Nem tem medo Todavia esse eu sou É filtrado através Da sua consciência E assim você Tem o poder De empregá-lo erroneamente Como muita gente faz Você tem o livre arbítrio E o poder de escolher Se irá empregá-lo Construtiva Ou destrutivamente Pode vincular o eu sou A sua verdadeira natureza E experimentar grande poder Ou pode empregá-lo erroneamente Representando a si mesmo Erroneamente De muitas maneiras Limitadas Quando se diz Eu sou A pergunta natural é Eu sou o quê? Tem que ser qualificado E qualificando-o Você o limita Se você disser Sou um homem Isso quer dizer Que não é uma mulher Sou americano Quer dizer Que você Não é francês Ou espanhol Quando você completa O eu sou Está limitando A expressão De uma forma Ou de outra Porém Deus É ilimitado Eu sou aquele Que sou Poder não expresso Criativo Mente divina À espera da expressão Deus tem que ser expressado E o homem é Deus Em expressão Eu sou aquele Que sou Porque eu sou Portanto Deus diz a Moisés Direis aos filhos De Israel Eu sou Me enviou Para junto De vós O homem é uno É a expressão Do eu vivo De Deus E sendo assim Tem o poder De vincular O eu sou A todos os atributos De Deus Liberdade Alegria Saúde Êxito Abundância Sempre eu sou Liga você Ao poder divino Porque você É o eu sou Do eu sou Aquele Que sou Eu sou É o verbo Do poder É a presença De Deus Em você Asegura Que você Pode ir direto A Deus Sem intermediários Ao longo Da história Desde os antigos Dias da Babilônia E do Egito As pessoas Foram induzidas A crer Que precisavam De um intermediário Para se acercarem De Deus E os fariseus E o clero Da época De Jesus Tentaram fazer A mesma coisa Contudo Moisés Foi instruído A dizer ao povo Que Deus Mora entre O seu povo Que o verbo Do poder Está em suas Bocas E corações Eu sou Isso não quer dizer Que outra pessoa Não possa orar Por você Ou prestar-lhe Ajuda espiritual Quer dizer Que você pode E deve ir Diretamente a Deus Cada vez Que você diz Eu sou Está usando O poder de Deus Para trazer Certas coisas Para a sua vida E o que você Trará Vai depender De como usar O eu sou E o que Vincular a ele O nome Jeová Foi dado Ao povo A milhares De anos E mais tarde Registrado Na Bíblia Afim de que as pessoas Pudessem saber Que são Unas Com Deus Que Deus É a ajuda Sempre presente Esperando para Redimir E salvar É a ciência De que o amor De Deus Respondece E diz Sou seu Deus E sois Meu povo Eu sou Aquele que sou Porém sois Eu sou Meu filho amado Que tanto me agrada Jesus Jesus conheceu O poder Do eu sou E usou De muitas maneiras Construtivas Eu sou O bom pastor Eu sou A porta Eu sou O pão Da vida Sou o caminho A verdade E a vida Tais expressões Eram corriqueiras Em seus ensinamentos Do dia a dia Mas havia Ocasiões Em que dava Um significado Especial Ao eu sou Enfatizando A sua qualidade Mística O capítulo 8 Do livro de João E João relata Os ensinamentos Mais elevados De Jesus Revela bastante Da natureza cósmica Do eu sou Jesus pregava No templo Na parte chamada De tesouraria E começou a falar A multidão Dizendo Sou a luz Do mundo Aquele que me seguir A minha doutrina Não caminhará Na escuridão Mas terá A luz da vida Os fariseus Imediatamente Reclamaram Dizendo que ele Estava testemunhando Falsamente Quanto a si mesmo Jesus explicou Pacientemente Que não falava Por conta própria Mas que era Inspirado pelo pai Porém eles Não quiseram aceitar Como o próprio Jesus disse O pior cego É aquele que não Quer ver Finalmente Para enfatizar Que não estava Se referindo Ao homem Jesus Mas ao Cristo Cósmico Disse-lhes Se não Crerdes Que eu Sou ele Morrereis Em pecado Aqui temos Uma daquelas Palavras Da Bíblia Impressas Em itálico Assim ocorre Quando faltava Uma palavra No manuscrito Original E os tradutores A colocavam Em itálico Para mostrar Que a palavra Era acrescentada Por eles Todavia Nesse caso A palavra Ele Não constava Do original Os tradutores Acrescentaram Na erroneamente Achando ser necessário Para completar Gramaticalmente A sentença Porém Jesus não falava De si mesmo Estava dizendo Que a não ser Que a pessoa Creia No eu sou No Cristo Que vive em cada homem Compreendeu Erradamente O seu relacionamento Com Deus E morrerá Sem ciência Do verbo Do poder Jesus continua Esse pensamento Dizendo Quando tiverdes erguido O filho do homem Então sabereis Que eu sou ele E que não faço Nada por mim mesmo Mas é segundo O que o meu pai Me ensinou Inspirou Que falo Essas coisas Novamente A palavra Em itálico Foi inserida Erradamente O sentido Aqui é que Quando alcançamos Uma verdadeira Compreensão Do relacionamento Do homem Com Deus Então saberemos Que eu sou É a presença De Deus Em cada um E que essa presença Dá o domínio A seguir Jesus disse Conhecereis a verdade E ela vos libertará Essa declaração Cobre muitas facetas Da vida do homem Mas neste contexto Tem um sentido especial A Bíblia relata Que houve quem respondesse Do meio da multidão Somos descendentes De Abraão E nunca fomos Cativos De homem algum Como dizeis Que seremos libertados E Jesus Lhes disse Que estavam julgando Pela carne Mas que se mudassem De ideia E compreendessem Que o filho O eu sou Tem todo o poder Seriam realmente livres E não mais teriam Que depender De intermediários Ou de algum Suposto bem Que viesse do passado E acrescentou Se fosseis Se fosseis Os filhos De Abraão Faríeis As obras De Abraão Pois Abraão Era um homem De muita fé Que sempre colocava A Deus Sempre em primeiro lugar Voltaram a acusar Jesus De ser mentiroso Ele replicou Não busco A minha própria glória Em verdade Vos digo Se um homem Observar O que digo Jamais Verá a morte E então Os judeus Lhe disseram Agora sabemos Que tem Diz um demônio Abraão Está morto Assim como Os profetas E dizeis Se um homem Observar O que digo Jamais Provará a morte Sois maior Do que nosso Pai Abraão Que está morto E do que os profetas Que estão mortos Quem pensais Que sois Intencionalmente Ou não Estavam compreendendo Totalmente errado A tremenda importância Daquilo que Jesus pregava Disse Jesus Vosso pai Abraão Rejubilou-se Ao ver Minha força Ele A viu E ficou feliz E os judeus Lhe disseram Ainda não Tendes Cinquenta anos E vistes Abraão Jesus terminou A sua dissertação Dizendo Em verdade Vos digo Antes de Abraão Ser Eu sou Jesus estava Dando ênfase A natureza mística Do eu sou É o Cristo cósmico Que sempre existiu Mas que atingiu A sua expressão Mais plena Na pessoa De Jesus Eu sou É o eu eterno Que jamais nasceu E jamais morrerá Noutra ocasião Quando Jesus entrou Em Cesareia Filipos Indagou A seus discípulos Quem os homens Dizem que eu O filho do homem Sou Em outras palavras Quem as pessoas Pensam que sou Os discípulos Replicaram Alguns dizem Que sois João Batista Alguns Elias E outros Jeremias Ou um Dos profetas De passagem Deve-se notar Que os povos Daquela época Tinham uma forte Crença na reencarnação Pois o que estavam dizendo Na verdade É que Jesus Era uma reencarnação De um dos profetas E então Jesus Transferiu a pergunta Para os próprios discípulos Mas quem vós Dizeis que sou E Simão Pedro Respondeu e disse Sois o Cristo O filho do Deus vivo E Jesus respondeu Abençoado sejais Simão Barjona Pois a carne e o sangue Não se revelaram A vós Mas sim meu Pai Que está no céu Jesus podia dizer E disse Eu sou o Cristo E você também pode Cada um tem um nome Secreto conhecido por Deus E ao obter A sua inspiração A sua iluminação Você receberá Um novo nome No Apocalipse Lemos Para aquele que vencer Uma pedra branca Com um novo nome escrito Que ninguém conhecerá Exceto O que o receber Se você meramente Pensar em si mesmo Como Tom Brown Ou Mary Jones Com suas dores e mazelas E contas a pagar Não estará pensando Com poder Mas se disser Sou Tom Brown O Cristo Ou sou Mary Jones O Cristo Então se estará Então se estará identificando Com o eterno E o bem Não se engane Você não está dizendo Que é Jesus O Cristo Está simplesmente Verbalizando A sua verdadeira Identidade Como filho de Deus Tom Brown Ou Mary Jones O Cristo Esse é o seu novo nome Que apenas você pode usar É cumprir a profecia Que Jesus fez As obras que faço Também fareis Não está escrito Em vossa lei Sois deuses? Desse modo Jesus se torna O grande diagrama Para a vida E eu sou É o modo Pelo qual Poderemos segui-lo Numa demonstração Pessoal Do Cristo Talvez Soe um pouco Estranho A seus ouvidos A princípio Dizer que é Tom Brown Ou Mary Jones O Cristo Mas é que Todas as coisas novas Parecem estranhas A princípio Mais tarde Você dirá a si mesmo Por que não reconheci isso Há mais tempo? Quando houver um problema Que pareça difícil demais Para resolver Pense consigo mesmo Sou fulano de tal O Cristo Depois pense No que isso significa O Cristo pode estar doente? Pode faltar alguma coisa Ao Cristo? O Cristo pode ser Entravado por algum problema? Claro Que se você se referir A si mesmo Como Tom Brown Ou Mary Jones O Cristo Não poderá apenas Falar da boca para fora Suas ações Devem estar De acordo Com esse ideal Elevado Existe poder No seu nome verdadeiro Quando você sabe Como usá-lo Eu sou o que sou É o grande nome Eu sou É o maior nome Depois dele Cheio é o maior nome O papel É o maior nome É o maior nome